Caros, e aí meus caros telespectadores, adoradores de gastronomia, tem mais um perfil aí que eu estou botando aqui no playlist muito bacana que eu achei, que é a cozinha da Lulu. Ela tem doces mais salgados e vários diversificados modos de fazer lanches, de fazer doces, bolinhos, assim, além de criativos, é de uma qualidade que eu vou te contar. Estou botando aí no playlist, assim, para quem tem negócio, para quem está no ramo do negócio, quem tem brigadeiro, tem massa de chocolate, tem bolo de caixa, tem vários tipos de massa, né? Tem creme, tem pizza de panela, tem docinhos, doces finos com ganache, canjica, tudo que tu pode, mas tem vários diversos, bem dificificado, assim, ó. Conteúdo muito bacana, assim, ó. Tem receitas fáceis, há receitas um pouco mais complicadas, assim, mas que tem, tipo assim, tu vê que é tudo feito com muito carinho e feito, assim, com uma qualidade, assim, com uma apresentação, assim, ó. Então, extremamente muito bem feita, muito bem feita, pelo que eu estou vendo aqui, só tem elogios, assim, eu estou indicando porque vai para a minha página, né, relacionado a outros, assim, chefes, pessoal que eu vejo, assim, até não tem tanto conteúdo. Mas o conteúdo que tem é de muita qualidade, entendeu? Então, aí fica a minha dica. Então, para quem quiser, entra aí, está lá no meu playlist, né? Cozinha da Lulu. Pode entrar, que tu não vai te arrepender. As coisas são muito bem feitas.